Na Avenida Clodoaldo Garcia 1506, telefone 35249767 e Garda em Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia 2036, telefone 21040439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11h da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra me dar bem, tô pra Explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Mega Real. CRC Vete. Varejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Ótica e Relojoaria Rever. E Novatec. Destaque Celulares. E Restaurante Bacana Marina do Lago. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Bora, simbora, simbora, meu povo. Estamos chegando a partir de agora com o seu Pulseira de Prata. E muito mais. Do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Falando a linguagem do povo. Muito prazer, eu sou o Rudinei Vieira. A partir de agora, entrando no ar o seu Pulseira de Prata com notícia, informação e tudo o que aconteceu no setor policial na sua TVCHD, canal 13.1. Hoje, sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Uma excelente tarde pra você, um excelente final de tarde. Início de noite, aquele abraço apertado do seu amigo. Simbora, porque eu não estou sozinho. O Pulseirinha tá comigo? Fala, Pulseirinha. Oi, gente. Pulseirinha, tá tudo bem? Tudo legal? Tudo bacana? Tudo nos conforme. Vamos. Tô abastecido. Vamos dar uma cestada. Vamos, uma cestada. Com muita Guaraná. Muita Guaraná, é isso aí. Não vai dar nada, né, hoje? Você sabe que eu não posso, né? É isso aí, isso aí. É, tô ficando mais velho. Bom, dá parabéns aqui. Aniversário hoje, obrigado. Hoje é aniversário do Pulseirinha, minha gente. Do Pulseirinha. Faz o seguinte, corre lá na nossa live, facebook.com. E adivinha a idade. facebook.com.br jpnewsms ou cultura tvc. Quase deu um branco aqui. E aí, manda mensagem pro Pulseirinha dando os parabéns pra ele. E olha, e a pergunta de hoje é, qual a idade do Pulseirinha? Onde é que é a cena? E qual que é a idade do Pulseirinha? Gente, é sério. Vai lá no facebook.com.br cultura tvc ou jpnewsms pra dar os parabéns, pra desejar as felicidades pra esse malacabado aqui que a gente atura ele o dia inteiro. Puxa vida, rapaz. Puxa vida. Ô, meu diretor, tá tudo certo? Diretor. Pode ser? Pode. É essa aqui mesmo? Tá na sequência aqui? Ah, então beleza. Olha, a Polícia Rodoviária Federal aprendeu uma tonelada e meia de maconha enquanto fazia fiscalização. Na tela agora, nossa querida patrulheira. Dá aí, Oliveira. Dá aí, dá. Olá, Rude, boa noite a você, boa noite a toda a audiência do Pulseira de Prata e ao seu parceiro aí do estúdio, Pulseirinha. Rudes, policiais fiscalizavam na unidade operacional da PRF quando abordaram o condutor de um caminhão que estava acoplado a um reboque de frigorífico. E neste caminhão havia diversos tabletes de maconha que resultou nesta quantidade de uma tonelada e meia. A apreensão desta droga gera um prejuízo maior que 3 milhões de reais ao crime organizado. O motorista do caminhão confessou que pegou essa droga na cidade de Pontaporã, entregaria o caminhão a uma pessoa desconhecida e receberia 30 mil reais pelo transporte. A droga deveria chegar até a capital, São Paulo. Rude, o caminhão, o preso e a maconha, uma tonelada e meia, foram encaminhados para a Polícia Federal da cidade de Pontaporã. Valeu, Dai. Obrigado pelas suas informações. A participação da nossa querida patrulheira, sempre rodando a cidade, trazendo a informação importante, impactante que, obviamente, interessa a você. Vem pra cá que eu quero ir lá pra Campo Grande agora conversar com a Edu Suede. Fala, Edu. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rude. Boa noite aos nossos amigos do Pulseira de Prata. Olha, o Edu tá vindo agora, gente, ao vivo, justamente pra trazer informações do trabalho da polícia, né? Mais precisamente da DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteiras. Porque cinco veículos foram apreendidos com mercadorias ilegais durante a Operação Oros. Operação essa que tá dando um desfoque danado no crime organizado, né, Edu? Verdade, Rude. Os policiais do Departamento de Operações de Fronteiras aprenderam na manhã desta quinta-feira cinco veículos carregados com mais de 3 mil pacotes de cigarros e 18 unidades de pneus. Todas as mercadorias de origem estrangeira e sem a documentação de regularidade fiscal sanitária. O prejuízo aos contrabandistas foi mais estimado em 190 mil reais. A ação ocorreu em virtude da Operação Oros durante o bloqueio na rodovia 164, na área rural do município de Maracajú. Inicialmente, os policiais abordaram o Chevrolet Spin da cor prata, transportando pacote de cigarro. O condutor, um homem de 20 anos de idade, disse que pegou mercadoria ilegal na cidade de Paraguaia, de Pedro João Cavaleiro, e entregaria em Campo Grande, onde receberia uma certa quantia em dinheiro pelo transporte ilícito. No veículo, os policiais localizaram um rádio de comunicação instalado, que logo em seguida eles descobriram que estava combinado em mais quatro veículos abordados, todos carregados com mercadorias ilegais de origem estrangeiras. O condutor, os condutores seguiam junto, disseram que foram contratados para pegar essas mercadorias no Paraguai e entregar aqui na capital. Nos quatro veículos, todos foram presos, além dos pacotes, tudo foi levado para a delegacia de polícia civil lá em Ponta Porã. E é curioso que esses contrabandistas sempre tentam usar rotas alternativas para não chamar atenção, tentar fugir da fiscalização, mas muito provavelmente também a polícia, o departamento de fronteiras, o departamento de operações de fronteiras também estava ligado, estava fazendo monitoramento dessas rotas e conseguiu fazer o acompanhamento e conseguiu então fazer o atraque, fazer a abordagem no momento certo. Deixa eu aproveitar você aqui também, Edu, a sua presença aqui, para falar de uma outra situação que aconteceu aí na capital e que vem chamando atenção, não somente pela situação em si, mas também pelo vídeo que vem circulando nas redes sociais e que a nossa equipe de jornalismo aí da Rádio CBN também teve acesso, né? Pois é, Ruj, a gente recebeu essa notícia com verdadeira exclusividade, pode-se dizer assim, né? No dia de hoje, a logística dos centros de Campo Grande estão indignados e ametrotados com a falta de segurança na região. Uma quadrilha formada principalmente por mulheres estaria agindo há vários meses e provocando um verdadeiro clima de terror entre os funcionários, logistas e clientes do centro da cidade. Alguns empresários informaram que estão com dificuldades até para contratar novos atendentes por conta dessas ondas de furto e agressões registradas dentro do comércio. O presidente da Câmara de Dirigentes e Logistas aqui de Campo Grande, Adelaide Vila, informou que esta gangue, nas palavras dele, vem agindo desde novembro do ano passado e há mulheres e homens envolvidos nessa ação. Eles furtam objetos grandes e pequenos, como uma televisão, por exemplo, que eles levaram à frente de uma loja. Os comerciantes não querem ser identificados para evitar represalhas, mas explico que quando as integrantes dessa quadrilha são flagradas, sendo pegas no roubo, elas fazem uma confusão para chamar a atenção de outras pessoas que se encontram no interior da loja. A nossa redação entrou em contato com as autoridades de segurança pública para saber das providências, mas até o fechamento da entrada de hoje não tivemos respostas. Pois é, é uma situação bastante lamentável que essas mulheres se aproveitam, lógico, da situação, da condição, fazem escândalos e, na confusão, acabam tentando fugir. Mas as imagens, muitas vezes, câmeras de segurança também acabam capturando esses furtos, mas essa é uma estratégia adotada por essa quadrilha para tentar cometer esses furtos, sair ileso, sem responder por isso e ainda levando o objeto furtado. Mais uma cena lamentável, uma briga feia para caramba, mas ao que tudo indica, né, Edu, são criminosas. Criminosas é uma quadrilha que está fazendo essas varreduras aí pelo centro e algumas pessoas acabam não percebendo pelo fato de que, quando elas são pegas no crime, acontece essa situação. E ainda a quadrilha vem agindo com vários outros componentes, com outros homens também, e é difícil, né, o centro está abandonado. É complicado, né, toda a região central da cidade, onde tem esse acúmulo de gente, de pessoas, obviamente, de trabalhadores indo e vindo, e é onde se concentra o maior número também de comerciantes, de comércios, de lojas, os bandidos também aproveitam para agir, seja para atacar o cidadão, o trabalhador, ou até mesmo o comércio da região central. É um drama que toda a capital sofre, mas que também tem que ter ações mais efetivas para inibir a ação dessas quadrilhas especializadas nesse tipo de ação. Edu, meu querido, muito obrigado, um forte abraço, viu? Obrigado, Edu! Obrigado, galera, até mais, bom fim de semana para vocês. Valeu, cestou, vai descansar, menino. Cestou, Edu! Está aí o nosso querido Edu Suede, lá da Rádio CBN em Campo Grande, participando ao vivo junto com a gente aqui também, trazendo as notícias, as informações. Agora está liberado, participou ao vivo, já pode cestar, meu filho. Vai lá! Olha, este leonatário foi preso, tentando aplicar o golpe. Vamos lá, Alfredo Neto! Policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil conseguiram prender um estelionatário que estaria tentando aplicar golpes em Três Lagoas. O rapaz, que já é reincidente e já cumpriu pena por estelionato, estava na cidade há pouco tempo. Ele é natural da capital paulista. Veio a Três Lagoas no começo do ano, aplicou golpes, fugiu para Dourados, onde fez novas vítimas e retornou para Três Lagoas. E teria ligado ontem para uma idosa se passando como funcionário de um banco, dizendo a ela que os cartões de crédito dela teriam sido clonados e ela precisava quebrar os cartões e entregar para um funcionário do banco que iria até a casa dela no bairro Vila Alegre, pegar os cartões e fazer aí o cancelamento dos mesmos para que ela não tivesse nenhum dinheiro saqueado. O que o marginal não sabia é que a polícia já estava de olho nele. Assim que um motorista de aplicativo que teria sido contratado por ele para ir até a casa da vítima, pegar os cartões e levar para ele, assim que o motorista de aplicativo chegou para entregar os cartões, a polícia deu flagrante. No hotel onde Vitor estava alojado, os policiais conseguiam encontrar várias máquinas de cartões, cartões e também um notebook. Máquinas de cartões utilizadas para fazer falsas compras com os cartões das vítimas e assim, para contas de laranja, ele transferir o dinheiro e depois sacar. Vitor, que já tem passagens por estelionato, recebeu voz de prisão e foi levado para a carceragem da polícia civil, aonde confessou o crime. E agora seguirá para o presídio de segurança média, aonde ficará preso à espera da audiência de custódia para saber se vai responder o processo em liberdade ou vai aguardar em regime fechado. O que é, Pulseirinha? Viu, Vitor? O que você falou do cara aí? Bem feito? É, bem feito. É isso, é? É. Tá certo. Ele é em cima da tela. Aí, Vitor. Bem feito. Agora você vai ver o sol nascer quadrado, Vitor. É. Não quis ser o bichão? É, sabidão. Agora eu vou pagar. Malandro. É. Ó, Pulseirinha, responde uma pergunta aqui também. Fala comigo. Quer ganhar o carro? Eu quero. Eu quero. Quer ganhar o carro? Quero, quero, quero. Quer ganhar o carro? Quero, quero, quero. Então vamos lá. Participe agora mesmo da promoção Explosão de Prêmios. Corra até uma empresa parceira, participante, credenciada na promoção Explosão de Prêmios. Preencha o cupom e aí fique na torcida. Sorteio do carro, dia 6 de maio. Não perca tempo e corra para Panorama Materiais de Construção. ConstruLuz Mix, Postos Bag, Nikkei Paraty, Ótica Especializada, Vidro Box, Estoque e Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vete, Varejão das Baterias, Contrativistorias. Atenção, hein? Sorteio dia 24 de fevereiro. Vai ter aí uma viagem com acompanhante, mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios. E no dia 6 de maio, um carro zero quilômetro para você. Promoção, explosão de prêmios, meu povo. Só o Grupa em CN para te dar um carro zero. E aí, quer ganhar esse carro? Eu quero! Eu também quero! Participe, participe! Participe! Uma mulher que tentava levar mais de 10 quilos de drogas para a parecida do tabuado foi presa pela polícia militar em Água Clara após cães farejadores do 2º BPM, o Batalhão de Polícia Militar, encontrar a mala da mulher recheada de drogas em um ônibus que fazia a linha Campo Grande, a parecida do tabuado. Ok, boa largura! Uma mulher de 22 anos foi presa por tráfico de drogas após o cão farejador K9 Ed e a cadela farejadora K9 Mara da Polícia Militar localizaram a mala com mais de 10 quilos de entorpecentes na madrugada desta sexta-feira na BR-262. Sabrina Domingues dos Santos, que é natural e moradora de a parecida do tabuado, estava em um ônibus que fazia a linha Campo Grande, a parecida do tabuado, quando, ao passarem pelo Poço Cervantes, a polícia resolveu abordar o ônibus para uma revista. Os cães farejadores da polícia mostraram que uma mala apresentava odor de entorpecentes. Os policiais perguntaram para o motorista de quem seria a mala. Pelo ticket, a moça foi identificada. Ela foi convidada para acompanhar as buscas e orientada que abrisse a mala para que fosse feita uma revista. Assim que ela abriu a mala, os policiais encontraram no interior 10 quilos de maconha, 295 gramas de crack e 295 gramas de cocaína. A mulher, de 22 anos, confessou o crime de tráfico de drogas e disse que teria sido contratada por um desconhecido para ir até Campo Grande, pegar a mala e entregar em a parecida do tabuado para outro desconhecido que a levaria para Paranaíba e que, pelo serviço, ela receberia R$ 5 mil. A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, aonde prestou depoimento e, posteriormente, foi transferida para o presídio feminino em Traslagoas. Obrigada, Alpreta. Pois é, e parece que deu ruim aí com as malas. Queimou a larga, mas deu tic-tic nervoso. Foram duas malas, né? Tic-tic nervoso. A de drogas. A de drogas. E a mala do traficante. A do pó e a do traficante. Você sabe o que deu para ela? Deu o quê? Tic-tic nervoso. Deu o tic-tic nervoso? Tic-tic nervoso. Ô, Rude. Hã? Ela queimou a larga. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. E olha, por ciúmes, um homem danificou o carro da companheira e ainda fez ameaças de morte contra a mulher. Olha, Rude, uma equipe da Polícia Militar foi acionada a atender uma ocorrência de violência doméstica no início da noite de ontem, por volta das 19h, na rua Vereador Antônio Misiária. No local em contato com a vítima, mulher de 29 anos, esta relatou que ao chegar de seu trabalho por volta das 18h, foi questionada por seu esposo, homem de 28 anos, no porquê estaria chegando em casa somente àquele horário. Afirmando que a mesma não estaria trabalhando, mas sim estaria em uma zona. A vítima afirma já ter sido agredida por seu convivente em outras ocasiões, mas que desta vez o autor havia passado dos limites. Segundo a mulher de 29 anos, após iniciar a discussão, seu esposo começou a dar socos em seu veículo, danificando mesmo na parte traseira. Neste momento, e junto dos seus três filhos menores, os quais não são filhos do autor, este disse que mataria a vítima, que ela morreria em suas mãos. Ao ver que sua companheira havia ligado para a polícia, o valentão saiu correndo por um quintal ao lado, tomando rumo ignorado, levando consigo a chave do veículo da vítima. Os policiais realizaram buscas pelo local, pelas proximidades, a fim de localizar o autor, porém, sem sucesso. A vítima afirma ter sido empurrada por seu convivente, mas que não chegou a se ferir. Diante dos fatos, a mulher de 29 anos acompanhou os policiais até o primeiro distrito policial para confeccionar o boletim de ocorrência. Mais um valentão, ciumento, que controlar o que a mulher faz, deixa de fazer, que roupa veste, que hora que tem que sair, que hora que tem que chegar. Pelo amor de Deus, vamos dar um gato para esse homem, que é para ele cuidar que tem sete vidas, né? Fica cuidando da vida mais decente, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, cidadão. Vira homem direito, vira homem decente. Toma rumo na vida. Ô, minha gente, vamos para o intervalo, tá, pulseirinha, bate aqui. Toca aí. Intervalo, eu volto já, não sai daí, não. Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Felinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. TRCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. TRCM Negócios. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. ETC Agora. Pulseira de Prata. Ô, Matheusinho, eu estava confundindo aqui as vinhetas, viu? Você entendeu ou não? É, está confundindo. É. Estamos de volta, meu povo, com o seu Pulseira de Prata. Eu estava aqui debatendo com o meu diretor e acabei fazendo uma confusão danada das vinhetas. Mas estamos no ar com muita notícia e informação do setor policial para você nesta tarde gostosa de sexta-feira. Temperatura agradável. Está gostoso aí para dar uma caminhada também. Mas está bom para ficar aqui assistindo o Pulseira de Prata. Depois você vai para a frente da casa, catar a sua cadeirinha, o seu tereré e aí de boa. Mas nesse momento, fica aqui com a gente. E aí, gente, em 2021, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 10 toneladas de maconha nas rodovias federais que cortam a costa leste do estado do Mato Grosso do Sul. O Israel Espíndola preparou uma matéria muito bacana para a gente. Três Lagoas é cortada por duas rodovias federais, a BR-262 e 158. O fluxo de veículos é intenso, já que o município faz divisa com o estado de São Paulo. São caminhões e veículos de passeio que transitam diariamente nessas duas rodovias federais. O trabalho de fiscalização é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. A sétima delegacia da Polícia Rodoviária Federal, lotada aqui em Três Lagoas, é responsável por mais de 400 quilômetros de fiscalização, que começa em Ribas do Rio Pardo, na BR-262 e também a BR-158. E os números de apreensões de drogas chamam a atenção. O tráfico de droga é a ocorrência com maior frequência, maconha, cocaína, anfetamina. Em 2021, foram apreendidos mais de 12 toneladas de maconha, 652 quilos de cocaína, 126 quilos de skunk e 2,6 gramas de rachixe. Nós temos garantido a segurança viária e também nós atuamos nessa questão da criminalidade, onde só em 2011, ou melhor, em 2021, a nossa estatística, prendemos cerca de 12 toneladas de maconha e 650 quilos de cocaína, entre as várias apreensões que nós realizamos aqui na circunscrição aqui da delegacia de Três Lagoas. A PRF é responsável por manter a ordem e a segurança nas rodovias federais. E mesmo com a fiscalização intensa, em 2021, foram registrados 95 acidentes de trânsito. Nosso objetivo é promover a segurança, evitando o acidente. Infelizmente, em 2021, tivemos cerca de 95 acidentes, mas nós estamos atuando. Foram cerca de mais de 5 mil infrações e mais de 90 pessoas autuadas, 33 por embriaguez, outros 66 por recusar a realizar o teste do etilômetro. Então, nós estamos atentos a essa questão da segurança viária, a segurança do trânsito, e não perdendo o foco também nos crimes transfronterísticos que ocorrem na nossa região. Os traficantes buscam as mais diversas formas de esconder a droga nos veículos. Mas a PRF trabalha com inteligência e equipamentos modernos e os policiais são treinados para descobrir qualquer que seja a infração. Temos o drone, temos o scanner, temos também a equipe de cães que sempre dão suporte ao auxílio necessário em fiscalizações específicas que nós efetuamos ao longo do trecho. Olha, só para se ter uma noção, para a gente poder fazer um comparativo, o estado do Mato Grosso do Sul tem aproximadamente, eu não vou cravar o número aqui, mas aproximadamente 3 mil quilômetros de rodovias federais. 3 mil quilômetros de estradas que é monitorada, cuidada pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, distribuída por essas rodovias e lotadas em, é particionado, né? São em lotes e tudo mais. 3 mil quilômetros de aproximadamente 3 mil. E nesses 400 quilômetros, ao longo de 2021, foram mais de 10 toneladas de drogas. Agora, você imagina a quantidade de entorpecente que circula em Mato Grosso do Sul. Caramba! São mais de 3 mil quilômetros de rodovias e só num trecho de 400 quilômetros, ao longo do ano, 10 toneladas, mais de 10 mil quilos de drogas. É possível, a partir desses dados, se ter uma noção, mesmo que, não vou nem dizer superficial, mas aproximada do que se passa, do que circula nas rodovias estaduais do Mato Grosso do Sul. Perdão, nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul. Isso eu estou falando só de rodovias federais, que são as BRs. Agora, você imagina as MS, as vicinais, as estradas municipais, porque a gente sabe que o crime organizado também cria rotas, tentando fugir das rodovias federais, justamente para fugir da PRF. Mas aí, quem acaba agindo é a PMR, que é a Polícia Militar Rodoviária. Então, o crime organizado também está o tempo todo tentando criar rotas para fugir da fiscalização. Mas, infelizmente, muita droga acaba passando sem que a polícia consiga pegar. Infelizmente, porque são muitas estradas. As rodovias federais ainda são bem estruturadas, sinalizadas e tudo mais, mas tem muita estrada de terra, muita estrada rural, tem muita rodovia estadual até, que não é possível fazer a mesma fiscalização que é feita, por exemplo, nas federais. Então, infelizmente, Mato Grosso do Sul acaba sendo a porta de entrada para muita droga que circula Brasil afora. Infelizmente. E não é problema do nosso Estado, não é problema da polícia. É pela geografia mesmo, pelo posicionamento de onde está localizado o Estado. Faz fronteira com dois países, com a Bolívia e com o Paraguai. Então, fica difícil mesmo. É um trabalho exaustivo, feito diariamente. Minuto a minuto, a polícia está fazendo operação, está correndo atrás. Mas é muita rodovia, é muita estrada para fazer a cobertura. Gente, infelizmente, uma mulher perdeu mais de mil reais em um golpe aqui. Sabe aquele golpe já conhecido? O bandido que se passa pelo filho, pede dinheiro e tudo mais? Eu sei desse golpe. Infelizmente, uma mulher acabou perdendo mais de mil reais nesse golpe aí. Acreditando estar falando com o filho que mora fora do país, uma mulher perdeu mil trezentos e cinquenta reais para estelionatários. De acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das dezoito horas de ontem, a vítima, mulher de 51 anos, informando que recebeu mensagem de um número com o DDD 067 por volta das quinze horas e trinta minutos de ontem, se identificando pelo seu filho, solicitando que a mesma depositasse uma quantia de mil trezentos e cinquenta para que ele consertasse o aparelho celular. O suspeito ofereceu uma chave PIX, a qual os dados da transferência já estão com a polícia. Sabendo que o filho estava em outro país, achando que ele estivesse precisando do dinheiro com urgência, a vítima fez a transferência sem conferir o nome vinculado àquele PIX. Somente após verificar o comprovante e enviá-lo ao suposto filho, percebeu que se tratava de um golpe e procurou a polícia. Valeu, Jean. Obrigado pela sua participação, pelas minhas informações. Infelizmente, né? Mais uma vítima. E por falar em Jean, vamos chamar o Jean Martins, diretamente lá de Paranaíba, que vai participar ao vivo junto com a gente pela primeira vez aqui no Pulseiro de Prata? Porque ele já vem trazendo informações de um comerciante que teve a carteira furtada dentro do estabelecimento comercial, diretamente da Rádio Cultura, em Paranaíba. Valeu, Jean. Tudo bom, meu querido? Boa noite. Boa noite, Rússia. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Rússia. Olha, o comerciante teve um juízo, né? Se não ser considerado, é... a mulher de 54 anos, uma comerciante aqui do centro da cidade, ela teve a sua carteira furtada e foram levados aí documentos pessoais, cartão de créditos e também mais de R$ 2 mil em dinheiro. Segundo aí o boletim de ocorrência, né? De acordo com o boletim de ocorrência, na manhã de hoje, ela compareceu à delegacia informando que por volta aí das 8 horas, 8 e meia da manhã, ela se encontrava ali no seu estabelecimento comercial. No momento que ela ausentou, foi em um outro compartimento da loja. Percebeu que alguém entrou no estabelecimento e mencionou. Falou, olha, aguarda o bom momento que eu já te atendo. Nesse exato momento, ela percebeu que essa pessoa pegou um objeto e saiu correndo, fugiu do local. Ao retornar ali, ela constatou que ele teria levado a sua carteira. Na carteira estava a sua RG, a sua carteira, né? RG, documento de RG. A carteira nacional de habilitação, dois cartões de créditos e também R$ 2.300 em dinheiro. Acrescenta à vítima que o suspeito seria um sujeito de 1,80m de altura, magro, cor parda, clara, e vestiu uma camiseta azul e fugiu na bicicleta. Após essa situação toda, ela procurou a delegacia para registrar os fatos, Rui. Ô, Jean, agora é torcer também que o estabelecimento comercial tenha, talvez, ali, câmara de segurança, até mesmo algum comércio vizinho, para facilitar também o trabalho da polícia, né? Localizar esse bandido aí. Sim, no boletim não menciona se o estabelecimento tem câmara de segurança. Mas as proximidades da região, sim, porque é uma loja pequena, mas é no centro, bem no centro da cidade, uma rua até conhecida no centro da cidade. Então, possivelmente, tem imagens ali, se ela não tem no estabelecimento, mas na proximidade tenha e a polícia consiga identificar o autor desse furto. E nos dias de hoje, né, Rui, de qualquer prejuízo, é complicado. Ah, é doído, né? Porque a gente sabe que, principalmente, o pequeno comerciante, o pequeno empresário que vem sofrendo ao longo dessa pandemia, porque teve que fechar, porque teve que reduzir atendimento. Então, assim, qualquer momento trabalhado é lucro para o trabalhador. E qualquer pequena perda, por menorzinha que seja, é um prejuízo danado, porque a gente sabe que o mercado inteiro, o comércio todo, está num momento de recuperação, né, meu irmão? Já a questão dela não ter um auxiliar, né? Porque se ela tivesse um auxiliar ao ir nesse outro departamento ali da loja, alguém estaria ali e teria evitado o furto. Mas já com esse momento, já economizando, ela trabalhando, a comerciante trabalhando sozinha, né? Ela precisou em outra repartição da empresa e, com isso, o balcão ficando ali sozinho, ficando ausente e a pessoa aproveitando desse momento, levou a sua carteira contendo os documentos. Ah, inclusive, a carteira de vacinação, que hoje está sendo exigida aí para adentrar em alguns estabelecimentos. Até a carteira de vacinação foi levada junto com os R$ 2.300,00 hoje. Pelo amor de Deus, que prejuízo, né? Que tristeza, né? Lamentável ter que trazer esse tipo de notícia aqui, comerciante, principalmente o pequeno comerciante, que está tentando sobreviver a essa pandemia. Ô, Jean, obrigado pela sua participação, meu irmão. Forte abraço para todo o nosso time aí, viu? Opa, até lá, boa noite a todos. Valeu, tchau, tchau. Aí, Jean Martins, diretamente lá de Paranaíba, da Rádio Cultura FM, rádio que também faz parte aqui do Grupo Recente de Comunicação, trazendo ao vivo as informações também lá da cidade de Paranaíba. Parabéns. E o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas foi chamado para atender um acidente fatal. Não? Essa é depois? Ah, é que eu estou pulando aqui, né? Que eu estou apressado. Minha gente, depois, sim, depois do intervalo, a gente traz, então, essa notícia, né, de um acidente fatal que aconteceu na MS-377, que liga Água Clara à Inocência. Faz o seguinte, toma uma água. Eu volto já já com muito mais para você. Não saia daí. Pulseira de prata Sim, para vencer esse inimigo invisível, É importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Pulseira de Prata. Alô, meu povo! Estamos de volta com o seu Pulseira de Prata. Uma excelente noite para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E olha, vamos lá, porque infelizmente teve acidente fatal na MS 377. Não, esse foi na 377, ô cidadãozinho. Infelizmente, um rapaz de 23 anos perdeu a vida após tombar o caminhão. Vamos ver. Um acidente na BR-262, em troncamento com a SP-300, a Marechal Rondon, como é chamada, em Castilho, chamou a atenção e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, a PRF, a Polícia Militar Rodoviária Estadual de São Paulo e também a empresa Via Rondon. Vamos lá, calma aí. É que são dois acidentes, na verdade. Um acidente foi fatal e o outro não, que é envolvendo esse carro e esse caminhão, esse ônibus, perdão. Na verdade, vamos passar essa matéria aí, mas vamos só passar a informação completinha tranquilamente, tá? Esse acidente, então, aconteceu em Castilho, um carro com placas aqui de Três Lagoas. Teria tentado fazer uma conversão proibida e acabou, então, causando esse acidente com um ônibus. Agora sim, coloca essa mesma matéria no ar, que é esse veículo com placas aqui de Três Lagoas. Alfredo Neto. Um acidente na BR-262, em troncamento com a SP-300, a Marechal Rondon, como é chamada, em Castilho, chamou a atenção e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, a PRF, a Polícia Militar Rodoviária Estadual de São Paulo e também a empresa Via Rondon, que administra a rodovia paulista. Por volta das 15h de quinta, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer no final da BR-262 entre os municípios de Três Lagoas e Castilho, no estado de São Paulo. Por lá, o motorista de um veículo Volkswagen Fox acabou invadindo a frente de um ônibus e causando um acidente. O motorista, que é de Três Lagoas, fazia o trajeto Andradina-Tras Lagoas, quando, ao passar pela rotatória que dá acesso à BR-262, resolveu entrar num posto e abastecer. O problema é que, para entrar num posto, ele precisou fazer uma conversão à esquerda, uma manobra irregular e invadiu a frente do ônibus. O motorista do veículo não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo um ônibus contra o carro. O motorista do carro sofreu apenas escoriações e reclamava de dores no braço e foi trazido para a UPA, aqui de Três Lagoas, pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. O ônibus, que tinha aproximadamente 40 passageiros, não teve nenhum passageiro que teve ferimentos, apenas danos materiais no veículo. A aviação mota, que é proprietária do ônibus, precisou alocar outro veículo para seguir viagem até a cidade de São José do Rio Preto e, assim, entregar os passageiros nas cidades a qual eles teriam destino. O caso será investigado pela Polícia Civil de Castilho, aonde a ocorrência foi registrada. Após o trabalho de remoção dos veículos à pista, a empresa Via Rondon fez o serviço de limpeza e o tráfego foi liberado para os demais veículos transitarem normalmente. Olha, e o Alfredo também traz uma outra notícia, um outro material, que infelizmente dessa vez foi um acidente fatal na MS-377. Um rapaz de apenas 23 anos acabou perdendo a vida depois de um tombamento que aconteceu lá na rodovia. Um grave acidente entre a noite de quarta e a madrugada de quinta foi registrado em Água Clara. O acidente só foi descoberto na manhã de ontem. Uma pessoa passou na MS-377 entre Água Clara e Inocência e avistou uma carreta tombada na lateral da pista. Ao verificar o que teria acontecido, essa testemunha teria visto que o motorista já estava em óbito e chamou a Polícia Civil. A Polícia Civil de Água Clara pediu apoio do Corpo de Bombeiros de Três Lagos que foi até o local e após um trabalho de remoção do caminhão, os militares conseguiram remover o corpo do motorista que tinha 23 anos. A polícia acredita que o acidente teria acontecido às 23 horas de quarta, mas só descoberto na manhã de quinta-feira. Após a remoção do caminhão, o corpo passou por uma análise do perito criminal e foi liberado para que a funerária de plantão trouxesse o corpo até o Imau de Três Lagos, aonde passou por necropsia e depois foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento na cidade de Água Clara, aonde o caminhão era pertencente a uma fazenda. Valeu, Alfredo. Obrigado pelas suas informações. Obrigada, Alfredo. Agora, Pulsarinha. Oi? Me tira uma dúvida. Fala comigo. Aqui na 2. Quer ganhar um carro? Eu quero! Esse tipo de notícia não dá para falar baixinho, né? Tem que sair espalhando, lógico. E aí, se você quer ganhar um carro zero quilômetro também, então participe da promoção Explosão de Prêmios, minha gente. O sorteio do carro será dia 6 de maio e para você participar, você precisa ir até uma empresa participante parceira credenciada na promoção Explosão de Prêmios. Imagina só você ganhar um carro zero quilômetro. Vá agora mesmo até a Inovatec, Ótica e Relojoaria Rever, Depósito de Gás Avenida, Destaques Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva. Próximo sorteio, dia 24 de fevereiro, aí terá uma viagem com acompanhante, mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios. E não esqueça, dia 6 de maio, um carro zero quilômetro para você. Promoção Explosão de Prêmios, só o Grupo RCN te dá um carro zero. Você quer? Eu quero! Eu quero! Então participe! Pulseirinha, bate aqui! Toca aqui! Feliz aniversário, que Deus te abençoe, tudo de bom hoje e sempre, meu irmãozinho! Amém, amém, obrigado! E a você do outro lado, meu, muito obrigado, bom final de semana, juízo, se cuida! Tchau, minha gente, bom final de semana, até segunda-feira! Tchau, tchau! É de Praté. Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Sabe aquele lugar que você sempre...